A gente tirou o Garrosh, ok, vamos falar, na dúvida você bane o que é padrão, Garrosh, que é chato, parabéns. O que o time da direita vai tirar? Good done, certo, Wave Clear, tem Ultimate que é chato, ok, é uma opção, lembrando que o que você tira em primeiro lugar, o que o outro time é bom, ou o que você considera bom no mapa, então, basicamente é isso, não tem muito, você não pode tirar uma coisa que, dificilmente ele tira uma coisa que é ruim pra você, que normalmente você vai pegar ainda no meio. Gray Man, de novo, padrão, ótimo Wave Clear, ótimo no mapa, pode solar, mano, o Gray Man é tipo um ótimo first pick, assim, se você tá jogando Hero League, ele é um ótimo, tá, porque ele é padrão, ele é padrão, ele tem poke, ele tem burst, se precisar, Wave Clear, ele serve no mid, no top, ele serve no bot, é, Ragnaros, então a gente já tem ali um cara ótimo pra defender, os fortes, tá, e se quiser, de novo, o solo laner, até aí, uma ótima opção. Você tá falando no, tá, ele tá falando no, tudo bem, deixa ele falar lá, tá bom. Stukov, até aí um bom suporte, sustain, ele tem, ele tem um Wave Clear até que decente, e ele tem uma área de silence, bacana, você não pode, é que tem muita gente que muda o ponte, por isso que é complicado, por isso que eu perguntei do horário aquela outra vez, mas tem vezes que toda quarta-feira muda, é um pouco complicado, é, é um pouco complicado, um pouco complicado. Tá, voltando. Opa, a gente tem Utre e Joana, já pegaram o suporte, lembra que a gente falou do Utre no outro jogo? Problema de mana. Nesse mapa não é tanto problema de mana, por quê? Porque se ele rotacionar mid top, digamos que ele vá no mid top, ele vai receber bastante globo. Então note que a diferença de um mapa pro outro, sendo que o Utre pode até ficar de solo hill aqui, não é um problema, simplesmente porque ele tem opção de ter mana. Lembrando que pegando os globos, o seu time também recupera o HP, é uma coisa que você também tem que lembrar. Só que lembrando, isso se você ganhar a corridinha do mid top, tá. Joana é ótima, o Greyman é ótimo. Só a Joana com o Greyman, um belo coquetel assim, chufla, e ele já limpa basicamente toda a wave. Se vocês não sabem, é esse o barulho do coquetel, se vocês não ouviram isso, o jogo de vocês tá com problema. Tá, note que eles estão tirando a Sonya, então imagino que o Ragnos vai ficar no bot. Não que o Ragnos seja muito ruim contra a Sonya, é mais ou menos. Mas eles querem garantir que eles vão pegar, digamos, o bot. Agora o outro time, de preferência um tanque, porque eles sabem que eles precisam de um. É a única garantia que você tenha um tanque. Você pode tirar um outro DPS? Pode. Mas é mais fácil você tirar um tanque que tenha wave clear, ou um que tenha chance tank, então tipo o ETC. Por quê? Porque a deslizada em cima da marreta, palau, tá? Ô Kingera, deixa só um minuto, eu vou colocar no YouTube, tá? Eu vou colocar todos os jogos no YouTube, ok? Eu vou colocar no YouTube lá, tranquilizinho. Pode ficar tranquilo. Então, de novo, eles têm que tirar um tanque de preferência. Tá, o Genji, talvez porque o outro time usou o Genji, não era um problema. O Genji, ele tem mobilidade, ele pode atrapalhar o bot, ele pode fazer muita coisa. Mas, ele não tem tanto wave clear. Então, se você dominar a lane em cima do Genji, ele tem um problema. Não sei se foi, talvez medo, talvez trauma. Talvez um pouco de trauma agora. Mas tudo bem. Sendo bom pra eles, tá ótimo. Sendo que eles também têm o Uther. Agora eles já estão começando aí, tá vendo? Nos terceiros e quatro começam aquelas coisas mais estranhas. A gente já vê o Stitches em cima do Zeratu. Então, a gente já vai ver basicamente o que eles querem, tá? Então, eles têm o Gorge, junto com o Silence do Stukov, se for o Gorge. Eles têm a Void Prision em cima do Stand do Ragnaros. São duas combinações de Ultimates, se for, tá? Combinações com Ultimates que dão super certo. E você não precisa de uma pra outra. E aí, o que a gente vai ter? A Lunara. Se ela pegar o pulinho, ela consegue escapar do Stitches. Mas do Stukov com o Stitches, não. E o Malfurion também é um problema. Se ele for hookado, ele tem o Silence? Tem. Porém, se o Stukov colocar a mãozinha, não adianta, tá? Esse é o problema de o Stukov junto com o Stitches. O Stukov é um personagem muito escroto. Com grande parte dos personagens que tem CC ou coisa assim, ele se dá muito bem. A gente tá vendo bastante ele crescendo agora, especialmente nos torneios, tá? Especialmente no Anubarak, por causa disso. Do CC. Da forma como o CC funciona junto com o Stukov. E a gente vê que na esquerda, eles consertaram o Uther com o Malfurion. O que seria consertar? O Uther tem o Wave Clear mediano. O Malfurion tem um bom Wave Clear. O Uther tem problema de mana. O Malfurion dá mana. Então, note como melhorou, tá? A única questão é... O Grayman ficando no bot, o Wave Clear deles ainda tá decente. Ainda tá decente. E aí a gente vai ver o Varion. E aí você pergunta, por que o Varion, Ricardo? Aí vem a dúvida. Aí vem o negócio. O que eles fizeram ali é uma coisa muito bacana. O que seria isso? Normalmente, quando você faz um combo, você pega... Você fala, ah, e vai isso com isso com isso. Beleza. Aí, ali, note que na direita eles não tem um combo. Eles tem uns quatro ou cinco. Tá? Como quatro ou cinco. O Varion dando taunt, cai a marreta. O Zeratu dando Void Prison, cai a marreta. O Stitcher esculcando a pessoa em cima do taunt, morre a pessoa. O taunt em cima do silence, para a pessoa. É uma soma de ultimates, de skills, que funcionam bem, não só em um momento, como vários momentos. Tá? A grande questão do time da direita é como que eles vão usar o Zeratu. Preparam-se. A batalha começa rapidamente. Ok, vamos lá. Note que a Joana pegou o Iron Skin dessa vez também, tá? Porque, de novo, lembra que a gente falou do Stitcher? Mesma coisa que aconteceu naquela Hero League lá comigo hoje. Se acontecer do cara for puxado, ele tem o Dzinho para falar. Eple, eu tenho como voltar. O único problema é o silence. De novo, vamos ficar olhando no silence. Olha que ele pegou a área que expande, tá vendo? Como a gente sabe que eles estão planejando coisas malandras. Lembrando, Void Prision com silence também. Não tem muita coisa que pode acontecer. Só que é, pode. Não quer dizer que vai. Eles trocaram para Lunara solar o bot. É uma opção. É uma opção bem válida. Porém, cuidado com o Zeratu. Olha, olha aqui. Lembra que a gente falou... Olha, gente, sente só. Você tem que conhecer os meninos. Tem que conhecer. Porque o Zeratu quer fazer isso, tá? O Zeratu quer fazer isso. Ele já viu uma coisa ali. E a Lunara fez o que ela tem que fazer. Vamos mudar de hoje. Vamos ficar olhando no mid. Como é que eles vão resolver isso aí. O top. Vamos lá. Rotaciona rápido. Rápido. Perderam um trip. Um pouquinho mais rápido, tá? Eles tem que rotacionar um pouquinho mais rápido. Isso. Ignora o cara um pouco. Ignora. Tá? Isso aqui, ó. Ignorar um pouquinho. Porque, ó. Tem que ir mais rápido. Já chega limpa. Tá? Enquanto isso, a gente vai ver o bot ali. Não toma os meteoros. Meteor é ruim. Tá? Limpa e sobe. Perfeito. Perderam mais um aqui. Limpa. Aí, só vem pelo outro lado. Tá? Eles querem ser um pouquinho mais agressivo. Tem que tomar um pouco. Tá vendo? Olha essa... Olha... Isso aqui é aquele creep, ó. Isso aqui, ó. É aquele creep que a gente viu. Dois creep. Aos poucos. Opa! O Hulk em cima do Uther. Tomou o stun. A Joana vai puxar. Só pra falar que puxou. Vou falar bem. O Nara voltou pra base. Até aí tudo bem. O Gigas Gomes não tá conseguindo achar muita coisa. O Uther vai descer pra pegar o XP. O Nara tá procurando. O Nara tá meio que perdendo tempo. Ele tem que desfocar um pouco dessa área. Ele podia tá causando aqui, ó. Ele também podia... Isso aqui também dá pra causar. De novo. Olha, mais um creep, ok? A gente já vê que a diferença é do nível 3. Silence do... Do menino do Russo ali. Gigas Gomes vai aparecer. Deu um bagulho e saiu. Só pra falar que existe. Enquanto isso, a Lunara... Mano, a Lunara está sobrevivendo. Isso é importante. Tá? O que é bacana. E note como... Se ela desviar do Meteoro, ela tem uma vantagenzinha. Porque... É melee contra range de 100 range. Só que aí vem. Achou. Olha só como ela tá ligada no Zeratulo. Opa, esqueceu. Cadê a mudança do Invisível, Blizzard? Blizzard, a mudança do Invisível. Se tivesse a mudança, ele não morria. Gigas Gomes tentou a jogar na malandra, mas não conseguiu. Até aí... Olha como o top... Olha, leve, leve. É coisa pouca, não é? Mas como vai? Como vai? Não, pode aparecer pra tirar... Não, não precisa tirar não. Porque ele perde o movimento speed. Tá? Não preciso. Tem nada de... Mincou. Até aí tudo bem. Eles estão... Eles estão um pouco sem o que fazer, mas um pouco... Mas, de novo, na frente do XP. A questão é isso, ó. Como é que o time do Parcelas vai entregar? É com o Hulk? É como? Quando que vai ter o... Né? Aquele switch que você vai falar... Porra, vamos entregar. Porque até aí eles podem entregar no bot só. O outro time tá entregando. Gigas Gomes chegou. Tá tentando dar um bodyblock meio estranho. Mas ok. A Lunara tá ali. Usou o pocinho de novo. Até aí. Tá segurando. Caiu uma torre. Aqui a gente, ó. Sem bala. Quase sem bala. Aqui tá com bala. Pulou de novo. Limparam o mid. Vão no top. O Varian tá entregando. Um po... Ople. O Blind pra parar o Varian de entregar. Um monte de Cristo tenta dar um teco na cara. Não adiantei nada. De novo. Entregaram no bot. Eles tem que ficar um pouco mais ligado no bot. Porque eles tão indo no mid e no top. Esqueceram que dá pra entregar no bot. Tá? Esse é o único problema desse time. Eles tem que ficar ligado. Eles podem entregar aqui e isso. Além de vocês. O Trigão tentou dar um negócio ali. Não adiantou muito. O Hulk também. Pinto pequeno ali. Escolhou um pouquinho. Causou de novo. Tá vendo? O time da esquerda tem o controle do mid e do top. O time da direita tem o controle do bot. Pau a pau. Mas a questão é quem vai entregar primeiro e o que vai fazer. Então o time tem que... Isso. O menino aqui ó. Tá tentando entregar. Ele sabe que o Conchepard tá ali. Porque além de ter dado visão. Tá ali. Agora o Gigasone vai subir. Viu três pessoas juntas. Tá com medo de aparecer. Porque tem o Stun. De novo. Se tivesse a mudança invisível. Eu teria visto aqui. Sai nesse Stokov ali. Olha como... Ó. Uma torre caiu aqui só no... 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 Tá vendo? Como aos poucos. Vai mudando. Tão tentando entregar. Já apareceu com o Shepard. Vai parar. Enquanto isso. Elvis no top entregou. Um pouco de descuido. Enquanto o Zulter tava lá na frente sozinho. E acabou morrendo. Pra combinação do Gigas. Junto com Elvis. E o time. Certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando você estiver rotacionando aí. Pra não... Exagerar. Ou só focar nisso. A Lunara do bot vai receber um combo do Zeratul. Vai acabar voltando. E agora vamos ver o que eles vão fazer. Note que eles já estão se mostrando. Ou queremos arregaçar o bote. Tá? Eles querem abrir o bote. Abriu uma parede. Estão querendo. Porque eles provavelmente... Eles mataram a parede. Significa que eles provavelmente vão pegar o braço pra empurrar. Silence em todo mundo. Puxou o Liesp. Puxou quatro pessoas. Deu stun. Curou todo mundo. Não adiantou nada. Puxaram a Lunara. Não tem stun pra continuar. Ela vai sair de boa. Porque tem dois Riders. Enquanto isso o top e o mid estão empurrando. A Joana tá ali só dando o zone. Até aí tudo bem. Tranquilo. Enquanto isso a gente vai ver o mid. Levaram duas torres e quase um forte. Vamos levar esse forte depois com o Gigas. Mais uma torre e meia. Talvez duas torres. E mais duas. Então tá. Abriram um nível. Um sólido. Um nível de diferença basicamente. Só que tem que tomar cuidado disso. Deixa eu ver que o Gigas não consegue. Nesse grupo de quatro ele não tá conseguindo fazer muita coisa. Talvez seja um problema mais pra frente. Só que eles tem que começar a fazer coisas. Tipo o drone. Deixa um drone aqui. Pra ajudar. Tipo aqui. Deixa o drone aqui. Olha lá. Tá vendo? Eu falei que o Gigas ia querer pegar o... Aqui ó. O forte. Eles querem levar o forte pra depois levar a Lunara. Ou levar a Lunara primeiro. Um. Dois. Três. Quase. O bagulho levou o forte e a Lunara. Enquanto isso. Aqui no top eles tão só... Eles tão correndo atrás do prejuízo. Só vê que o time azul. Ele tá um pouco perdido. A Lunara morreu. Vamos no bot. Eles vão pegar nível 10. O que a gente faz agora? E eles esqueceram do básico, né? XP no mid. E o XP no top. Agora a gente vai ver. Olha lá. Taunt. Marreta. Void Prision. E eles não pegaram... O... A Gorge. Eles tão pegando o Bile mesmo. Não vão fazer algo super complexo. É mais pelo sustain. Até... Acho que foi um pouco mais bacana. Não vão conseguir datar. A gente tá com a Stoffel. Até aí tá tudo bem. Rucou em cima do menino. Marreta. Silence do Stukov. Chato pra caceta. Vamos ver se eles vão... Eles vão proteger essas gemas. Ou não. O time da esquerda tem que pegar nível 10. É. O Malfur não tava... Ah. Tava na dúvida do talento. Nível 7. Mas acabou pegando. Vamos ver agora o time dos patinhos. Vamos ver se eles vão pegar nível 10. O talento do Uther aqui. Como é que ele tá na quest. Vamos ver. 28 até um pouco longe. Enquanto isso o time do partido vai tentar entregar de novo. Tem exatamente. 31 mais 24. E mais 55. Matemática é o meu forte. É. Tá certo. Tive que contar mais umas duas vezes. 7 lá. Tá vendo? 7. Ah. 6 mais 1. 7. Perfeito. Então eu sou um mestre na matemática. Sou tipo aquele indiano daquele filme muito louco lá. Só na matemática. Envolveu o time da direita tentando limpar os creeps do mid. Tentando hookar o creep. Acertou o stand no Varian. Mas é o Varian. Ele tá com o taunt. E com o talento do W. Silence em 3 pessoas. Void de Prision. Espera um minutinho. Que vai cair uma marreta já já. Marreta caiu em 2 pessoas. Estunou em cima do Silence. Ninguém consegue fazer nada. Elvis vai morrer não. O Flailing Stripe junto com o W. Salvou todo mundo. E ninguém acabou morrendo. Tá todo mundo de buenas. Hook em cima de ninguém. E é isso que a gente tava falando. Se por acaso acontecer. Se por acaso acontecer. É isso. O Uther estava junto. Nem deu pra ele usar o Divine Shield. Por conta do Silence do menino. Este personagem. É meio escroto. E as pessoas estão percebendo agora. Eu já falo disso depois do jogo. A falta de XP do time da esquerda. É um pouco visível. Eles estão... Quando você fica meio assim... Meio perdido no jogo. Você acaba fazendo isso. Andando muito junto. O que eles precisam fazer. Eles precisam usar os ultimates. A Lunara tomou um pouco ali do... Do Zeratun. Mas acabou não dando nenhum problema não. Vamos pegar nível 13. Só toma cuidado com o Forte. Porque na hora que o Forte cair. O Molten Core vai chegar. Lunara vai dando os seus Poison. Vai dando os... Opa. O Greyman tomou o ultim. Vamos ver se vai tomar o Divine Shield. Dá pra dar o Divine Shield. O Divine Shield acabou salvando. E agora que o outro time tinha que fazer alguma coisa. Mas não. Eles optaram por voltar um pouco estranho. Talvez. Porque... Eles vão pegar nível 13. É um pouco complicado isso. É um pouco complicado isso. Porque entenda. O Divine Shield foi bacana. O Greyman estava no meio de todo mundo. E outra. O Greyman não pegou a bala. Isso significa que eles querem matar o Zeratun. Ou o Stukov. Especialmente o Ragnar. É... Um pouco estranho. Talvez... Opa. Rupe o Uther. Em cima do Silence. Gigasgan vai dar o Tec. Vai vazar. Porque ele acaba morrendo. Isso é o chato. Tá vendo? Isso não é um combo. Gigantesco. Mas é o suficiente. Para te tirar recursos. Se eles tivessem um stun. Eu acho que o Taunt ali não saiu. Mas o cara já teria... É... Sabe? Estaria morto. Esse é o problema. Gigasgan vai dando visão. Achou uma pessoa. Não vai dar Taunt. Porque ele está com o Stopable. Arrancou o Stopable. Pulou. Dá o Silence. Pulou de novo. Taunt em cima da pessoa. Em cima do Silence. Ele vai acabar morrendo. O Teu Stukov é um personagem. Hulk em cima da Lunara. Tomou um tapa na cara de 20% da vida. Que bom res. O Gigasgan vai. O Gigasgan vai. Não. Depois o Zeratun não vai mais. Mais um forte. Vamos ver o que eles vão fazer. Porque eles dizem assim. E eles estão aos poucos. Aos poucos. Tirando as gemas. Do time azul. Tá. O que eles podem fazer? Tá vendo que o time azul entregou. Greyman foi ali no bot. Deu uma entregada. O que eles podem fazer agora? Defendeu isso aí? Defendeu. O que você faz? Procura um kill. E vai no boss. Um. Sim. Esse é o último. Aí é isso que eles vão fazer. Eles vão tentar ir para o top primeiro. E eles não acabaram nem usando o Molten Core. Tá. Eles não vão ter fora ainda. Aqui ó. Nesse parte. Eles podem usar o Molten Core. Até que de boa. Até que de boa. Se precisar. Não acho que vai precisar. Greyman tá ali. Eles estão tentando pegar o XP do nível 13. Greyman tá um pouco perdido. Não era pra estar lá. Tem que tomar cuidado com o Hulk. E com o Zeratul. Tá. O Zeratul dá visão pro Hulk. É uma combinaçãozinha meio chata. Qualquer personagem que dá visão. Por isso que o Medivy é muito bom com os Stitchers. Um pouco estranho. Vamos ver. Acharam o Stukov. Podiam ter. Ó. O Stukov aqui ó. Note como o Stukov. Ele ficou um bom tempo fora de posição. E ninguém fez nada. Podiam ter feito alguma coisa. Porque o resto do time tava aqui ó. Era uma abertura relativamente. Aspas fácil. Porque eles tem Stun em cima do Roots. Acabou. Hulk em cima do Greyman. O Uther ficou em cima do Silence. Na verdade o Silence foi em cima do Uther. Não conseguiu. Vão tentar matar o Uther. Deu o Divine Shield. Ele vai entrar na Void Pigeon. Ai. Mas não foi uma boa opção. Que vier uma marreta no alto. Flailing Swipe. Simplesmente. Porque. Opa. Taunt pra não conseguir o Hulk. Vão limpar quase todas as gemas. Limparam todas as gemas. E vão ver o que que eles fazem agora. Eles podem pegar o boss e entregar as gemas. De novo. Eles tem. O time da esquerda só tá um pouco perdido em quando. Talvez pelo. Isso é um fator. Isso é um fator. Que intimida. Tá. Isso acontece muito em Hero League. Porque o outro time te intimida. Tá. São coisas fáceis de executar. Tá. Fáceis de executar. Tipo. Taunt. Fácil. Silence. Fácil. A Void Pigeon. Não é tão fácil. Mas ele tá fazendo umas básicas. Então o que acontece. Pela facilidade da execução. O time da Azul não sabe onde entrar. Tá. Eles não sabem onde. Eles não sabem o que fazer. Então nessas circunstâncias. Você tem que arriscar alguma coisa. Escolhe um negro e fala assim. Gente. Vamos nele. Vamos. E se não deu. Tudo bem. Já não tá dando até agora. Não é mesmo. Então. Nessa circunstância. Você tem que ter alguma coisa diferente. Então. O Uther. Se posicionar mais pra trás. Porque você sabe que vai vir o Silence. Enquanto. Opa. A Joana foi achada fazendo mercenário ali. Eles tentaram pegar os mercenários. Só foi o estranho. Que eles não entregaram. E não foram com o boss. Eles perderam o boss de graça. O time vermelho. O time vermelho. Podia ter pegado um keep de graça. E acabaram tentando. Talvez por tentar pegar mercenário. Que não fazia nada. Esse mercenário aqui. Eles perderam o keep que era de graça no top. Tá. E agora eles vão tentar com as aranhas. Pegar o keep do bot. O que. Legal. Eles vão pegar um keep? Bem provável que sim. Só que entre um keep e dois. A gente escolhe o dois. Pelo menos dois é o maior que um. Na minha terra. Isso é. Acertou. Tentou acertar o hook? Não acertou. O Silence veio. Olha. Isso. Tá vendo? Isso é quando o nego fala assim. Hookei. Você dá o silence. Você nem pergunta. Você dá o silence. Tá. A aranha pegou em três ou quatro pessoas. Até aí tudo tranquilo. Tá vendo? Conseguindo. Talvez nem um keep dessa. Olha lá. Olha. Olha a diferença. Tem que limpar o mid. Opa. Um momento de sinto pequeno também. Faltou meio centímetro ali. Se alguém perguntar. Você prefere salvar o mundo ou dois centímetros de pau? Você prefere dois centímetros de pau. Ali o... Quem é? O Stitches? O Trigon vai falar isso. O Trigon vai... De novo eles estão tentando... Aí. Agora eles estão tentando forçar. Opa. Pegou no pé do cavalo. Tentando forçar dentro do forte. Essa é agora. É agora. Não no Varian. Vocês tem que pular. Faz alguma coisa. Estunou três pessoas. Silence no Varian. Podia ter feito alguma coisa. Opa. O Greyman não tava. É agora. Lá vai vir a Marreta. Marreta. Acabe isso. Ice Block desviou. Em cima do Silence. Mas a Lunara não tava ali. E fora de posição. Acabou morrendo. Foi uma boa tentativa. Eles só não... Se coordenaram muito bem. Até aí tudo bem. Tem algumas pessoas de fora. Só que tem de novo. Tem que ser decisivos. E com todo mundo. Tá. Taunt em cima do menino. Vai morrer. Não. Conseguiu socar no topo. Mas o Ligas Gomes pulou em cima. Considera tudo. E acabou finalizando o kill. Vamos ver se eles vão tentar terminar o jogo. Fucou o Core. O Core não se mexe. Tá. Ainda não tem um personagem que mexe o Core. Espero que venha este ano. Vamos torcer aí. 2018. Vai vir um personagem que consegue mover o Core. Ele vai pro mid. Ele vai pro top. Desviando das skills. Vai ser realmente muito metagame. Eles não tem gemas suficientes. E o time azul perdeu todas as gemas. Infelizmente. Neste último teamfight. O que o time azul pode fazer agora, Ricardo? Não sei. Ah, ele vai ficar na base. Não. Pega nível 16. Pegou o 16. Yolo. Tá. Yolo é... You only live once. Mano. Mete o louco. Pegou o 16. Vem pra cá no matinho. Tá. Vem pra cá. Aí eu teria achado o Ligas Gomes. Ou vem pra cá. Força alguma coisa. Porque eles vão pegar nível 20. Vai perder o jogo quase que instantaneamente. Então, isso. Faz acontecer. Procura alguma coisa. Você já está perdendo. Pula nos caras. Olha lá. Achou os... Isso. Só espera o time inteiro. Achou os mercenários. Limpou. Perdeu 60% da vida nos mercenários. Não foi uma boa opção. Tá. O Couser Atu. Peguei muito bem com isso. Mas... Ok. E agora vamos ver. Mano. Meteoro em cima do Slang. Vai de prison em duas pessoas. Não. A Lunara entrou. Talvez não a melhor opção. Silence em todo mundo. Não conseguiu soltar esse bloco. Tava no Silence ali. Joana tomou... Divine Shield. Note como você viu o dano ali. Só que o Divine Shield foi na Joana. E não no Grey Man. A gente viu... Vocês viram? Tinha... Tinha... Existiu um... Existiu o dano ali. Só que o Uther tem que ficar atrás quando você tem esse... O Uther tem que ser a última pessoa no mundo. Vigas Gomes errou o W. Não consegue ir. Eu acho que agora eles vão pro GG. Vão tentar levar essa torre. Talvez pegaram nível 20 com a torre. Perfeito. Vigas Gomes... Opa. Na marretada do Elvis foi. Vigas Gomes vai poder... Uu. Morrer. Vai morrer da torre. Uu. Não. Não vai morrer não. Ok. Ainda tá invisível. Tem que tomar cuidado não da taunt. É muito feio isso. Tá. O time vermelho, de novo, é a segunda vez que a gente vê eles com erro nas opções. Tá. De novo. A gente tá aqui porque todo mundo tem que melhorar. E independente de você ganhar o combo ou ganhar, não importa. Você... Eles não... É... Eles não... Eles não pegaram o boss junto com as aranhas. De novo. Se fosse a opção de um time no mesmo nível, eles poderiam ter voltado. Porque eles não pegaram o keep de graça. Eles forçaram a batalha no forte. Eles forçaram ali embaixo dentro do keep. Muito perigoso fazer isso. E o time azul, o que que faltou? Faltou decisividade. Uma coisa... Decisiva. Uma opção decisiva. Você viu ali no meio que quando o Uther deu o Divine Shield na Joana, já tinha acontecido, digamos, uma bosta. Já tinha morrido algumas pessoas. Mas existiu o dano. Existiu o dano. Então o que que você fazia? Você fala assim, Grey Man, eu tô lá atrás. Ok? O que que você vai fazer? Pula no russo. Pula no russo. Eu vou ficar lá atrás e vou dar o Divine Shield. Ok? Todo mundo espalhado. Tenta fazer alguma coisa diferente. Gente, não fica perto, não fica na frente. Eu sei que você quer stunar. Você é o Uther. Mas nessa circunstância, tem a Void Prison e um combo escroto do outro lado. Então o que que você faz? Vai lá pra trás e fala, Grey Man, mano, é você. Vai lá. Fica, mano, full vida louca. Lunara, se sobreviver é nóis. Por quê? Entre os dois, o Grey Man é um pouco melhor. Porque ele tem um burst um pouco maior. Então a Lunara tem que dar o dano que ela der. Os dois pulam. Porque lembrando, a Lunara lutando. E o Grey Man pulando no cara com o coquetel. E o tano, morre. O russo morre. Desculpa, o russo morre. Não tem nem o que... O russo morre. Tá? Então, faltou ser um pouquinho mais decisivo aqui. Uther fica um pouco mais atrás. No começo do jogo, a rotação perfeita. Só que o... Mais rápido. Se for optar pela rotação, você vê que o time adversário falou, não, pode rotacionar. Eu tô um pouco confundendo. Só que a gente vai deixar um no top. Na verdade, dois no top e dois no mid. E aí o Gigas Gomes fica andando. Por quê? Só pegaram XP. Nem fizeram nada. Tá? E... Fora isso, o Malfurion jogou direitinho, tá? Tentou silenciar as pessoas pra matar. Só que ainda... A questão do time azul, faltou esse negócio de ser decidido. Melhor coisa do time azul. Deixar a Lunara no bot. Melhor coisa que eles podiam ter feito. Foi bacana. A Lunara no top, no mid e no top, poderia ter funcionado? Claro que poderia ter funcionado. Mas eles optaram pela Lunara no bot pra ficar mais safe contra o Ragnaros. Porque lembrando que o Greymane poderia virar lobo eventualmente. Poderia morrer. Tá? E a Lunara tem movement speed. E ela tem a Wisp. Tá? Então, essa opção do time azul foi muito boa no começo. Você vê que o Gigas Gomes, ele ficou uns 5, 6 minutos sem fazer nada. Ele tentou, não deu. Tentou, não deu. Tentou, não deu. Não adiantou em nada. Então, você vê ali que a ideia foi muito bacana. Só que faltou ser um pouco mais decisivo. Um pouco mais agressivo. Depois que o time pegou nível 10. Você tem que tentar. Quando você tá atrás. Você tem que tentar. Nem que seja uma coisa muito maluca. Você tem que tentar. Se der errado. Já tá dando errado. Tá? Já tá dando errado. E o time vermelho, óbvio, já tem mais coordenação muito bacana, tá? Mas, de novo. Essas opções no meio do jogo estão pecando ali, tá? Vocês estão podendo fazer opções muito boas. Tipo, Boss junto com Aranha. E vocês não fizeram. Mesma coisa que no outro ali. A questão que o time vermelho, eles têm... Você vê que eles jogam muito bem junto. Mas, ainda, as opções no meio do jogo estão sendo um pouco equivocadas. Entrar nos mercenários do time adversário não ia dar nada. Agora, Boss junto com Aranha é o jogo, tá? Ali vocês poderiam ter pego o Keep ou o jogo. E vocês, de novo, não fizeram. Ser passivo tem limite pra opção. Não sejam super. Lembrando que vocês se colocaram numa situação complicada no bot. Vocês levaram o Keep dentro do Keep, tá? Vocês tomaram o teco da torre. Se fosse um time mais coordenado, poderia ter pulado no Liesp ali. Então, é... Vocês têm que tomar um pouco de cuidado ali, tá? Nessas opções. Vocês têm que ser decisivos assim. Gente, agora a gente vai levar o Keep. Pega o Boss, pega a Aranha e vamos no Keep. Pô! Vamos! Mas não é tipo, porra, pega o Boss que eu tô no bote. Essas... Esses meio-meio tá pecando um pouquinho. Ok? Deixa eu voltar agora. Tchau, 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 tchau.